1 Samuel capítulo 17, versículo 45 Apenas o versículo 45 para nós ganharmos tempo, eu vou voltar nessa pregação em tempo oportuno Davi, porém Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo Porém, eu venho a Ti em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Eu venho a Ti em nome do Senhor dos exércitos Diga para quem está ao seu lado Não dê Não, não, vocês só pensaram, vocês não falaram Vocês só pensaram, diga assim Não dê Tranquilidade Ao seu inimigo Deus torna cativo o nosso entendimento esta noite a essa palavra Em nome de Jesus Duas perguntas para o seu coração esta noite A primeira Quais são os inimigos? A qual você está enfrentando? Quais são os inimigos? Quais são os inimigos que você está enfrentando? Segunda pergunta Segunda pergunta Como eles estão? Como se encontra o seu inimigo? Como se encontra o teu adversário? E eu não quero que você venha eleger o teu adversário de carne e osso Você não pode, nesse momento, achar que o seu inimigo é aquele CPF Que o seu inimigo é aquele indivíduo É aquele indivíduo que está na sua cola Produzindo, provocando, perseguindo, causando males Porque a Bíblia vai dizer que a nossa verdadeira luta Não é contra pessoas Então, volto a fazer a pergunta Como estão os seus inimigos? Permita-me te ajudar Alguns inimigos que pode estar sendo o seu grande desafio Quando eu falo de inimigos, eu falo de parasitas Eu falo de poderes malignos Eu falo de demônios Eu falo de seres espirituais Que estão ao seu derredor Rugindo como leão Querendo te tragar E esses seres malignos Usam tudo o que está ao seu dispor Para te atingir Como estão os demônios Que estão perseguindo você Como estão os demônios Que estão perseguindo o seu coração Perseguindo a sua paz Perseguindo a sua alegria Como que esses poderes malignos Se encontram Quando eu falo de inimigos Eu quero que você pense em Sentimentos predadores Sentimentos predadores São aqueles sentimentos internos Que nós alimentamos eles E a medida em que esses sentimentos Permanecem em nós Eles vão nos destruindo São os nossos inimigos Eu falo de sentimentos De ódio Eu falo de sentimentos de culpa Eu falo de sentimentos De vitimismo Eu falo de sentimentos De amargura Eu falo de sentimentos De angústia Sentimentos que a medida Em que eles ocupam As suas emoções Eles dirigem As suas emoções São parasitas Que estão sugando você Como que estão Esses sentimentos em você Quando eu falo de inimigos Eu estou falando De passados Que drenam Eu falo Daqueles episódios Que aconteceu Em algum momento Da sua vida Aconteceu Em algum momento Da sua história Seja na infância Seja na adolescência Na sua juventude Seja no seu primeiro relacionamento Seja em uma sociedade Algum fato Algum acontecimento Que veio E que te drenou Esse passado Se tornou Uma memória Na sua mente E a medida Que você alimenta Esse passado A medida Em que este passado É alimentado Pelos seus pensamentos Vem culpa Vem revolta Vem sentimento De vingança Vem sentimento De desespero Quando eu falo De inimigos Eu estou falando De um passado Que te drena Que você não soube lidar Essas Hoje 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 Eu li um livro Do Douglas William Douglas Mas Val Vassoura É o nome Do outro escritor Dois escritores E Eu li uma frase Sobre passado Assim Que me abençoou E eu quero compartilhar Com vocês Os autores disseram Assim A melhor maneira De você vencer O seu passado É transformar Ele Em um professor Eu vou repetir A melhor maneira De você vencer O seu passado É transformá-lo Num professor Vocês estão comigo? Quando eu falo De inimigos Eu falo De pensamentos Que Enfraquecem Eu falo De pensamentos Que ocupam A sua mente E a medida Que esses pensamentos São alimentados Vai enfraquecendo As suas forças O seu ânimo Vai enfraquecendo O seu sorriso Vai enfraquecendo Os seus sonhos Quando eu falo De inimigos Eu falo De realidades espirituais Eu falo De sentimentos Eu falo De pensamentos Eu falo De passado E a lista vai A pergunta Que eu faço É Como estão Estes inimigos Como estão Estes inimigos Essa mensagem De hoje É uma mensagem Que Deus Tem gritado Dentro de mim Vocês já me ouviram Falar em alguns Outros momentos E eu quero Voltá-la Nesta noite De maneira Que você deve Você deve Encarar Os seus inimigos Você deve Enfrentar Os seus inimigos De maneira Que eles Não Estejam Tranquilos Diante de vocês Esse texto Que nós lemos É a história De Golias Vocês conhecem A história De Golias Golias Era de Gat Deixa eu te lembrar Algo que vocês Já ouviram Gat Foi uma cidade Que lá em Josué Capítulo 11 Quando Josué Veio conquistar A terra Deus ordenou Que eles deveriam Eliminar A terra Eles deveriam Eliminar Aqueles habitantes E sabe Quem habitavam Em Gat Gigantes O texto Vai dizer Que Josué Não eliminou Os habitantes De Gat Josué Venceu Muitos Outros inimigos Eliminou Muitos Outros inimigos Mas na região De Gat Josué Não lutou Ou seja Josué Deixou Os habitantes De Gat Que eram Os gigantes Vivos Então isso quer dizer Que Golias Só está vivo Porque Josué Não Fez O que ele Deveria Fazer Muitos gigantes Estão vivos Diante de nós Com problemas Mal resolvidos Nossos É por isso que você Deve levar muito a sério Casamento Família Filhos É por isso que você Deve levar muito a sério Feridas É por isso que você Deve levar muito a sério Perdas Você deve levar muito a sério O que acontece A sua alma O seu coração Você deve levar isso Muito a sério Porque se você Resolver isso De maneira parcial Se você ignorar isso Dizer não Isso aqui já está superado Isso aqui já está resolvido Esse gigante Vai voltar Para assombrar Essa noite eu quero Liberar uma palavra Deus te dá graça Para você resolver Os seus problemas De maneira plena Diga para quem está Diga para quem está Ao seu lado Eu não vou deixar Nada para trás Resolve Fecha ciclos Fecha ciclos Não ignore Aquilo que te machucou Não ignore Aquilo que te fez sangrar Não ignore Resolve isso Porque senão Golias Vai te assombrar Em algum momento No seu futuro Golias está aqui E o texto diz Que Golias se apresenta Diante de Israel Chamando para a briga Chamando para a batalha Agora olha o texto Quando Golias se apresenta Ele está embaixo No vale Então havia um vale Entre o arraial dos filisteus E o arraial de Israel No arraial dos filisteus De um lado Em cima de um monte Na outra montanha Israel E no meio deles Um vale Ele desce Golias desce Bem aqui Olha lá para cima E desafia Eu quero um homem Que desça até a mim Ele faz isso Durante quarenta dias Quarenta dias depois Golias não estava Aqui embaixo Quarenta dias depois Ele já tinha Atravessado Todo o vale E já estava Subindo na colina Do arraial De Israel Diga comigo Em quarenta dias Golias avançou Diga assim Ele avançou Porque ele estava Tranquilo Diga ele avançou Porque estava Confortável Em quarenta dias Golias avança Em quarenta dias Golias Atravessa o vale Em quarenta dias Golias Está tranquilo Ele está Confortável A pergunta que eu faço A você é Os teus inimigos Estão tranquilos Diante das suas atitudes Diante das suas reações Diante da maneira Como você lida Com a vida Da maneira Como você lida Com a palavra Da maneira Como você congrega Da maneira Como você ora Da maneira Como você adora Tudo isso Deixa os seus inimigos Alvoroçados Ou deixa os seus inimigos Confortáveis De maneira Que as suas atitudes É como se fosse Uma música De ininar A esses inimigos Sentimentos Que são predadores Estão aí Alimentando de você E você está dando Comida Para esses sentimentos Você está dando Comida Para esse passado Que está te drenando Você está dando Alimento Para esse pensamento Que está te devorando Você está dando Comida Para um demônio Que está lá Te clausurando Te mantendo Em um cativeiro Em uma algema E você olha Para a situação E você não reage E quando você Não reage O seu inimigo Fica Confortável Ele fica Tranquilo Eu quero que você Preste atenção Comigo no texto Se o Emmanuel Puder me ajudar Colocar na tela Algumas coisas No texto Que podem Nos ajudar Atitudes Atitudes Que alimentam Nosso inimigo Atitudes Que Tornam Os nossos Adversários Confortáveis Primeiro Samuel Capítulo 17 Versículo 11 Ouvindo então Saúl E todo Israel Estas palavras Do Filisteu Espantaram-se E temeram Muito Diga assim O meu medo Pode ser melhor Só a galeria O meu medo Torna O meu inimigo Tranquilo Toda a igreja O meu medo Deixe o meu inimigo Confortável Todas as vezes Que o seu medo Cresce Eu não estou falando De um medo Protetivo Não estou falando Daquele medo Natural Não, não, não Eu estou falando Daquele medo Que te atrofia Estou falando Daquele medo Que rouba de você Toda a sanidade Toda a razão Que rouba de você Toda a sua fé Que você não consegue Se mover Você não tem coragem Para se deslocar Para o novo Você acha Que a qualquer momento Você vai morrer A qualquer momento Tudo vai desabar Que não tem mais jeito Para você Que agora acabou A sua vida Agora acabou A sua história Este medo Este medo Que paralisa Este sentimento De insegurança De um pânico Que tudo está Esmoronando Na sua vida E que não tem mais jeito Este medo É um combustível Para o teu inimigo Este medo Vai alimentar Todos os inimigos Que estão ao seu Derredor E dentro De você Israel É tomado Por um medo É tomado Por um pânico E enquanto Eles estão com medo Golias Está atravessando O vale Agora veja O versículo 24 Uma outra reação Vamos ler juntos Vamos lá Toda a igreja Um, dois, três Vai dar certo Da próxima Fuga Fuga A fuga Alimenta O teu inimigo A fuga Torna o seu adversário Tranquilo Confortável A fuga Essa atitude Eu não vou enfrentar Eu vou fingir Que não aconteceu Não é comigo Ao invés de conversar Ao invés de se assentar A mesa Eu vou dormir No outro quarto Eu não vou falar Mais sobre isso Eu não vou tocar Mais nisso A fuga Do enfrentamento A ignorância Da dor A ignorância Daquilo Que está acontecendo Eu vou fugir Da minha responsabilidade Eu vou mudar De casa Eu vou mudar De família Eu vou mudar De casamento Eu vou mudar De cidade Eu vou mudar De rua Eu vou mudar De país Eu quero é fugir Ao invés De enfrentar Ao invés De olhar Nos olhos Do Golias E dizer Olha Eu não sei Se eu vou sair Vivo Mas eu não Durmo Passivo Preguiçoso E ocioso Diante do meu Golias Eu vou fugir Comprar Uma passagem E vou desaparecer Esta fuga É travesseiro Para o teu inimigo Todas as vezes Que você foge Do seu pecado Você não enfrenta O seu pecado Todas as vezes Que você foge Dos seus erros Você não encara Você não assume Você está dando Travesseiro Para o seu inimigo Todas as vezes Que você foge De tratar O seu próprio coração Tratar Esta depressão Tratar Este pânico Tratar Esta ansiedade Todas as vezes Que você dá Novos nomes Para isso Você está Fugindo É como se você Estivesse colocando Um colchão Diante Daquilo Que está Drenando Você Eles estão Fugindo Durante 40 dias Eles estão Em fuga E enquanto Eles fogem O inimigo Está lá Abocanhando Os filhos Ao invés De sondar O coração Dos filhos Eu estou Dando presentes Para compensar Uma ausência Para tentar Amenizar Um caos Para amenizar Alguma Uma coisa Pior Eu estou Fugindo A minha Fuga É tranquilidade Para O Golias Vocês estão Entendendo Até aqui Diga Aleluia Diga Aleluia 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 Terceira coisa Que alimenta O inimigo Versículo 28 28 E ouvindo Eliabe Seu irmão Mais velho Falar Aqueles homens Davi Falando Aqueles homens Que queriam Lutar Aqui é a palavra De Eliabe Acendeu-se A ira De Eliabe Contra Davi E disse Por que Desceste aqui Diga Comigo Ira equivocado Ira equivocado Gente Eliabe É um soldado É um guerreiro O inimigo De Eliabe Não é Davi Você não vê No texto Em nenhum momento O Eliabe Com ira Contra Golias As vezes Você está Irado Com o inimigo Que não é O seu inimigo Você está Irado Em uma direção Errada Você deveria Irar Contra aquilo Que está Drenando Você Matando Você Te afastando Do Senhor Te afastando Da sua família Te afastando Do seu casamento Te afastando Dos seus filhos Te afastando Da comunhão Te afastando Da escritura Você deveria Levantar A sua ira Contra Golias Não é Contra Davi Davi Não é O teu inimigo As vezes Você está Irando Contra o seu Cônjuge Você está Irando Contra os seus Filhos Mas você Não ira Contra o pecado Você não ira Contra aquilo Que está Caotizando A sua casa A rebeldia Que está Abocanhando Os seus filhos Você não ira Contra Satanás Que quer te envolver Em um cativeiro Miserável Ao invés De você irar Contra os principados E potestades Você começa A se irar Contra pessoas Você começa A contender Com pessoas Mas não são As pessoas Que são Os seus inimigos Enquanto você Levanta a sua ira Contra o seu filho Enquanto você Levanta a sua ira Contra a sua esposa Do seu marido Quando você Levanta a sua ira Contra pessoas O teu verdadeiro Inimigo Aquele medo Aquele sentimento Aquele passado Aqueles demônios Estão tranquilos Você deveria Pegar essa ira Você deveria Pegar essa revolta E canalizar Olhar nos olhos Dos seus inimigos E enfrentá-los De maneira Destemida O que que alimenta O nosso inimigo A omissão covarde De Saul Ele não faz Nada E aqui eu termino Dizendo Durante 40 dias Ninguém fez nada Foi 40 dias Com Israel A pergunta que eu faço É ir com você Quanto tempo faz? Quanto tempo faz Que você não se levanta? Quanto tempo faz Que isso está te algemando? Quanto tempo faz Que esses inimigos Estão engordando de você? Quanto tempo faz Que este medo Te atrofia Que esses sentimentos Predatórios Te tornou Um preso Um carcereiro Quanto tempo faz Que essa mágoa Esse ressentimento Te aprisiona? Você não perdoou Você não se arrependeu Você não reconciliou Quanto tempo faz Que você Está deixando O inimigo da amargura O inimigo do ressentimento Tranquilo Você levanta Todos os dias Você dorme Todos os dias Mas você não reage Você dá de alimento E diz Não Eu não vou perdoar Porque ele me feriu demais Ela me traiu demais Ele me decepcionou demais Ele não merece perdão Ela não merece perdão E quando você Diz isso É como se você Estivesse colocando colchões É como se você Estivesse colocando Travesseiros É como se você Estivesse ligando Um ar condicionado É como se você Estivesse dando Cafezinho Lanche Refeição Para o teu inimigo Para aquilo Que está impedindo Bênçãos Na sua vida Golias Escravizou Israel Durante Quarenta Dias Até Que um menino Chamado Davi Chegou naquele arraial E quando ele Ouviu A afronta Daquele gigante Golias Não ficou vivo Nem vinte e quatro horas Depois Davi se enche De uma ousadia E disse E disse Golias Quarenta dias Eles correram De você Quarenta dias Eles fugiram De você Mas no versículo Quarenta e oito Olha o que está escrito No versículo Quarenta e oito E sucedeu Que levantando-se O filisteu E indo Encontrar-se Com Davi Apressou-se Davi E correu Ao combate A encontrar-se Com o filisteu E Davi Se levanta Não na força Do seu braço Não na competência Das suas mãos O texto diz Eu vou Contra ti É no poder Do nome Do Senhor Eu quero liberar Uma palavra Na tua vida Esta noite Quem quer receber Esta palavra Levante bem alto A tua mão O nome Do Senhor O nome De Jesus Cristo Tem poder Para você Olhar Para o teu Inimigo E dizer Acabou A tua Tranquilidade Acabou O teu Conforto Eu me levanto Contra você Eu me levanto Contra tu medo Eu levanto Contra ti Sentimentos Predatórios Eu levanto Contra ti Passado Devastador Eu levanto Contra ti Demônios Eu levanto Contra ti Mágoas Eu levanto Contra ti Toda sorte De miséria Acabaram Os vossos Confortos Eu me levanto No poder Do nome De Jesus Eu não vou Alimentar Aquilo que está Me enfraquecendo Em nome De Jesus Está quebrado Hoje A força A sentença De tudo aquilo Que me bloqueia Tudo aquilo Que me limita Tudo aquilo Que me escraviza Está quebrado A corrente Está quebrado A algema Eu estou Eu estou Livre Eu estou Livre Quem pode Aplaudir O nome Do Senhor Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Eu não vou me calar, eu não vou fugir, eu não vou retroceder, eu não abandonarei o que Deus me deu O nome dele é maior do que Golias, o nome dele é maior do que os demônios O nome dele é maior do que o diagnóstico, o nome dele é maior do que a depressão O nome dele é maior do que a ansiedade, o nome dele é maior do que a insônia O nome dele é maior do que todas as coisas, eu não vou deixar nada confortável diante de mim Eu me levanto para viver o novo tempo de Deus, eu me levanto para viver uma novidade de vida Eu me levanto para viver uma nova estação, quem recebe esta palavra Fica de pé adorando, fica de pé glorificando a Deus Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É de ajuda que eu preciso Então eu vou me levantar e vou gritar bem alto É de terapia que eu preciso Então eu vou fazer terapia Ah, é de algo mais que eu preciso buscar Então eu buscarei É de um tratamento que eu preciso Então é disso que eu vou fazer Mas é de perdoar que eu preciso Então eu vou perdoar Mas eu não vou dar sossego aos meus inimigos Eu terei inimigo enquanto eu viver Mas nenhum deles ficarão confortáveis à minha volta Eu não vou voltar atrás Eu não vou murmurar Eu não vou desistir Eu não vou Eu não vou blasfemar contra Deus É por isso que na guerra Eu venço é adorando É por isso que na guerra Eu venço é orando É por isso que na guerra Eu venço é cantando ao Senhor É assim que eu venço É assim que eu luto As minhas guerras Oh glória Assim que eu luto minhas guerras Aleluia Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado Mas sou guardado por Deus Parece, parece que estou cercado Mas sou guardado por Deus Parece, parece que estou cercado Mas sou guardado por Deus Você crê nessa palavra Você recebe essa palavra Ousadia No nome do Senhor É o que você precisa Para tirar o conforto Dos teus inimigos Chega Deste inimigo Consumir as suas forças Sua alegria Seu sono Sua paz Seu equilíbrio Chega Desses inimigos Crescerem Conquistando territórios Roubando filhos Roubando negócios Roubando Roubando O seu ânimo No nome do Senhor Sai a esta noite Dizendo Acabou Acabou A tranquilidade Daquilo que veio Querer Me matar E Deus está dizendo O meu nome É sobre você O meu nome É sobre você Senhor Jesus Eu declaro Essa palavra De ousadia Sobre a vida Livra Deste homem Desta mulher Ajuda-nos A não irarmos Com iras equivocadas Livra-nos de fugir Livra-nos deste medo Paralizante Livra-nos Ó Senhor Dessa omissão Comarde Livra-nos Senhor De acostumar Com Golias E fazendo concessões A Ele Livra-nos Senhor De darmos concessões Aos males Ajuda-nos A nos levantar No poder Do teu nome No poder Do teu nome É no teu nome É no teu nome É na tua presença É na tua honra É no teu caráter É em ti Que está Toda a minha Ousadia Para tirar O conforto E a tranquilidade Dos meus irmãos Ajuda este marido Ajuda este pai Irá contra este mal Que está Roubando seus filhos Ajuda Senhor Essa esposa A se levantar Contra o mal Que está roubando A saúde do casamento Ajuda-nos Senhor A correr Para o combate Na certeza Que esta guerra Não é nossa Essa guerra É do Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Amém Obrigado.